Exu, mora em um lindo castelo, ele trabalha junto com o rei no cemitério. Exu, mora em um lindo castelo, ele trabalha junto com o rei no cemitério. Parou, para o céu é choveludo, ele é o rei na encroceliada. Mas ele pode com tudo, Parou, para o céu é choveludo, ele é o rei na encroceliada. Mas ele pode com tudo, Exu, mora em um lindo castelo, ele trabalha junto com o rei no cemitério. Exu, mora em um lindo castelo, ele trabalha junto com o rei no cemitério. Parou, para o céu é choveludo, ele é o rei na encroceliada. Parou, para o céu é choveludo, ele é o rei na encroceliada. Mas ele pode com tudo, Parou, para o céu é choveludo, ele é o rei na encroceliada. Parou, para o céu é choveludo, ele é o rei na encroceliada. Mas ele pode com tudo.